Bom, para quem me segue aqui no canal e fica atento nas postagens ou lá no Instagram do Envolto Tech, sabe que nessa semana eu recebi esse modelo aqui, modelo TCL C825. E nesse vídeo eu vou trazer oito curiosidades, oito primeiras observações sobre esse modelo aqui. Então, esse vídeo vai ser de primeiras impressões. Se não quer perder mais informações e o review completo, além dos comparativos que eu ainda vou fazer, não esquece de se inscrever no canal e, claro, já larga aquele like para ajudar na divulgação do vídeo. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envolto Tech. Tenho que te lembrar que, se você procura um preço bom, é no grupo de promoções do Envolto Tech que vai encontrar. Estou deixando o link de acesso na descrição do vídeo e no comentário fixado. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui, não tinha como ser outra coisa, é o som dessa TV. Se liga o que ela tem aqui. Essa parte que vocês estão vendo aqui é uma soundbar que é integrada à TV. E ela é desenvolvida em parceria com a Unkyo, que é uma empresa lá de fora que é bem respeitada na questão do áudio. Recentemente teve alguns problemas e me parece que ela entrou em falência. Mas, ainda assim, é uma empresa de alta qualidade e referência quando o assunto é áudio. Mas, claro, que não é só isso. Além disso, além daquela soundbar lá na frente, se liga o que tem aqui atrás. Isso daqui, pessoal, é um subwoofer que entrega ótimos, ótimos graves. É claro que eu ainda vou fazer mais testes com conteúdos, Mas, assim, nesses primeiros dias, a sensação aqui e o som dela é muito, mas muito acima que qualquer outra TV que eu já tenha testado. Inclusive, modelos que, em características e especificações técnicas, são muito bons. Como, por exemplo, a QN90A, que é o modelo mini-LED da Samsung. Esse som aqui é realmente fantástico. Sei que não dá pra vocês terem uma ideia e terem a real sensação que eu tô tendo, mas se liga aqui no áudio. O grave dela é realmente sensacional. Isso que eu não tô nem na metade do volume. É de longe, mas muito de longe, o melhor sistema de áudio que eu já vi em uma TV. Em segundo colocado aqui na nossa lista, tem esse painel sensacional que ela traz. Aqui, esse modelo que a TCL me mandou é de 65 polegadas. E só aí já dá aquele impacto visual. Realmente, a imagem aqui é muito, muito boa. Aqui, nós temos um painel com tecnologia VA e taxa de atualização de 120 Hz. Aí, pra você que curte um game, além disso, ela conta com duas entradas, duas conexões HDMI, com a tecnologia 2.1 e vai até 120 Hz na taxa de atualização. Então, se você aí tem ou tá pensando em pegar um PlayStation 5 ou Xbox, principalmente o Series X, isso daqui pode ser bem interessante pra você. E em terceiro lugar, é a construção robusta que esse modelo aqui tem. De um tempo pra cá, as TVs vêm ficando cada vez mais finas, mas nesse modelo não é bem assim. Mas isso não é nada negativo. Pela lateral, você já consegue perceber aqui o quão larga que é essa TV. Além disso, todo esse acabamento dela em metal dá um charme todo especial. E realmente, só de bater o olho nela, você já sabe que se trata de uma TV Premium. Ela tem todos esses detalhes aqui, na cor de aço escovado, na cor não, né? No material aço escovado, que é belíssimo. Aqui na lateral e inclusive aqui na base, que é só isso daqui. Ele vai pra parte de trás e vaza aqui pra frente. Outro ponto são as tecnologias que essa TV traz. Eu falei um pouco sobre o painel, que utiliza o VA e possui 120 Hz na taxa de atualização. E ainda tem mais aqui. Essa TV traz a tecnologia mini LED, sendo que a TCL é a pioneira nessa tecnologia, já trabalhando com ela desde 2018. E talvez por isso que eu tenha realmente sentido uma diferença entre esse modelo e a QN90A da Samsung, que também é uma mini LED e que sim, tem uma ótima imagem. Mas, comparando aqui com o mini LED dessa TV, esse daqui me pareceu ser bem superior. Outro ponto é o QLED, né? Além do mini LED, esse que ajuda no contraste, sendo que o painel dela na parte de trás tem pequenos LEDs, o que realmente dá nome à TV. São mini LEDs. Isso ajuda no contraste da TV. E além disso, ela ainda possui o QLED, que traz essas cores aqui que vocês estão vendo, que são sensacionais. Mas claro, em relação às cores, ela não é tão diferente assim se a gente comparar com o modelo C725, por exemplo, da própria TCL, ou uma QLED da Samsung. Não muda tanto. É sempre isso daqui. Sempre te impacta. Mas não muda tanto de um modelo para outro de TV. Bom, agora vamos ao que eu tenho certeza que vocês estão curiosos. Muito por conta de críticas que muitas pessoas fazem sobre o nível de preto aqui e o contraste. Bom, vou colocar aqui um vídeo para que vocês vejam, ou ao menos tenham uma ideia. Sendo que o que eu vejo daqui, a câmera sempre capta de uma forma um pouco diferente. Mas vamos lá. Esse daqui é o vídeo que normalmente eu uso para mostrar aí a questão do nível de preto e vazamento de luz. Aqui, lembrando que esse modelo, ele tem o Full Array Local Dimming, que aqui está ativo. Vocês conseguem perceber? Onde a gente tem uma informação, que é aqui embaixo na direita, onde eu tenho o sinal do mudo, que eu desativei o áudio. E ali em cima, onde tem o quadradinho branco, você percebe um pouco de vazamento de luz. Na verdade, isso é o Blooming. Por quê? A TV, as outras partes, o Local Dimming, ele controla essas zonas. Local Dimming, além do Mini LED, é claro. Por isso, a gente tem o preto nessa parte 100%. Dá para diminuir isso daqui, Rafael? Dá. Tem configurações que a gente consegue alterar. Mas, isso eu vou deixar para explicar mais para frente, em um vídeo de configuração. Mas, eu vou desativar aqui o Local Dimming, para vocês verem como que fica o painel. Entrando aqui nas configurações, então, vocês veem que aqui eu tenho várias configurações referentes ao Local Dimming. Contraste local, gama, enfim. Aí, nós vamos ter, de fato, a luz que o painel emite em uma tela totalmente preta. Sem o auxílio aí do Full Array Local Dimming. Vamos desligar aqui. Ok. E aqui nós temos, então, a tela da TV sem o Full Array Local Dimming ativo. Ok. Aqui eu baixei um pouco o ISO, para que vocês enxerguem o que eu, de fato, estou enxergando. Está configurado de uma forma mais próxima do que eu enxergo aqui. Então, serve como referência. Isso daqui é o que eu estou enxergando. Vocês percebem que não é um preto, de fato, preto, porque eu desativei o Full Array Local Dimming e tem um pouquinho de vazamento aqui e um pouquinho de vazamento nessa parte aqui. Mas, vocês veem que o preto é praticamente uniforme. Vou rolar aqui o vídeo, para que vocês consigam enxergar melhor. Então, assim, tem o vazamento de luz? Tem um pouco. É da forma que falam? Não. Está muito longe de ser o que vendem. Com o Full Array ativado, sim. Ele transforma isso daqui em muito mais vazamento de luz. Na verdade, não vazamento de luz, e sim o Blooming. Mas, aí é de gosto para gosto e, como eu falei, dá para mudar isso daqui. Esse modelo aqui traz o Dolby Vision e o Dolby Atmos. E isso, é claro, não é exclusividade dessa TV aqui. Mas, eu garanto para vocês que a qualidade do Vision aqui, pela primeira vez, de fato, eu vi uma diferença. Tanto no Vision, quanto no Atmos. Aqui atrás, tem a TV que eu normalmente uso, que é uma NanoCell. Uma SM86 de 2019. Ela também traz o Dolby Vision e o Dolby Atmos. Mas, nem se compara. Na C825, eles, de fato, fazem a diferença. O áudio dela, com Dolby Atmos ativo, e uma imagem, um filme com Dolby Vision, dão outra cara. Além do brilho que essa TV tem. Eu posso comparar com aquela TV, ou com essa outra, que é uma Q60A. E, sinceramente, a qualidade que a gente tem com esses recursos aqui, são outro nível. Mas, claro, como uma TV topo de linha, ela tem mais brilho. E o Dolby Vision, sendo um sistema de HDR, quanto mais brilho, mais diferença ele faz na imagem. Além do Dolby Atmos, é claro, que só pela soundbar e aquele subwoofer lá atrás, já dá para vocês imaginarem o estrago que ela faz. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui. De um tempo para cá, na verdade, do final do ano para cá, no sistema Disney Plus, entrou isso daqui, o IMAX Enhanced. Bom, acredito que, para quem curta filmes, já foi, ou ao menos ouviu falar, sobre as sessões em salas IMAX. Que sempre tem uma condição específica, a tela tem uma proporção diferente, e são captadas, os filmes são filmados com câmeras com certificações IMAX. Se você entrar na sua TV agora, você vai ver que aparece essa opção, já disponível em IMAX Enhanced. Porém, aqui, meus amigos, o IMAX Enhanced é outra coisa. A C825 traz a certificação do IMAX Enhanced. Então, aqui, a qualidade disso daqui é gigante. E sim, dá outra cara para o filme. E, para fechar, nós temos isso daqui que acompanha a TV. Se trata de uma câmera. Essa aqui está aqui em cima. Como estamos falando de um sistema que nela é o Google TV e tem vários aplicativos, como o próprio Google Duo, você pode utilizar isso daqui e fazer videochamadas. Claro, não é um recurso exclusivo dela. A própria Q65B, que recentemente eu soltei aqui no canal vídeos dela, se você ainda não assistiu, vai lá conferir, também tem acesso, mas ela não traz na embalagem uma câmera, o que aqui já acompanha a TV. Então, sem fios passando de um lado para o outro aqui, você só conecta e desconecta. Simples e fácil. Mas e aí? O que vocês acharam desse modelo? Se empolgaram? Lembrando que, logo mais, eu vou trazer um vídeo bem mais completo. Esse vídeo aqui, como eu falei, foi só as primeiras impressões. Eu queria compartilhar com vocês o que essa TV aqui é capaz de fazer. Isso, claro, nesses primeiros testes. E deixa aqui embaixo. Você está de olho numa dessa? Ou você já tem uma dessa? Comenta aqui para ajudar a galera. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!